Solicito a primeira secretária que possui ser a chamada dos seus vereadores. Elizabeth Natália Alvarenga. Presente. Grauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Senhor Presidente, estão presentes nove dos senhores vereadores. Presente nove dos senhores vereadores, a número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Determinação do Senhor Presidente, por força do regimento interno desta casa, farei leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A geração vindoura, vossos filhos que nascerem depois de vós e o estrangeiro que vier de uma terra distante, perguntarão à vista dos flagelos e das calamidades com que o Senhor tiver afligido esta terra. A vista do enxofre do sal e deste solo abrasado, inculto e estéreo, onde não cresce erva alguma, a semelhança da destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e de Seboim, que o Senhor devastou em sua cólera e em teu furor. Todas essas nações perguntarão, por que o fez assim o Senhor a esta terra e de onde vem o ardor de tanta cólera? Ser lhes há respondido, é porque abandonaram a aliança que o Senhor, o Deus de seus pais, tinha feito com eles, quando os tirou do Egito. E serviram outros deuses, adorando deuses que não conheciam e que o Senhor não lhes tinha indicado. A cólera do Senhor acendeu-se contra esta terra e Ele mandou sobre ela todas as maldições escritas neste livro. O Senhor, em sua cólera, seu furor e sua indignação, arrancou-os de sua terra e os exilou para uma terra estranha, como se vê hoje. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Palavra do Senhor. Amém. 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 Concentro a apreciação da data da 37ª Sessão Ordinária do ano. Amém. Aqueles que desejam modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Amém. Quem desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. Expediente. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei nº 99, de 2018. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispõe sobre a regulamentação de uso do sistema viário de Caçapava para a exploração do serviço de transporte individual privado de passageiros e da outras providências. Emenda modificativa nº 1 ao Projeto de Lei nº 95, de 2018. Fica modificado o artigo 1º do Projeto de Lei nº 95, de 2018, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no município de Caçapava o Programa de Anistia e Conciliação 2018 para todos os contribuintes, constituído de medidas que objetivem implementar meios adequados de resolução de conflitos tendentes a elevar o grau de recuperabilidade dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa por meio de retirada de boletos e parcelamento no setor competente, ou por meio da realização em conjunto com o Poder Judiciário de audiências ou sessões de conciliação. Parágrafo único. O Programa de Anistia e Conciliação 2018 terá prazo de até o dia 21 de dezembro de 2018. que o projeto e a emenda vá às comissões competentes para apareceres. Requerimentos. Requerimentos do vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 82. Requer o poder... Requer... Requer do Poder Executivo Municipal a possibilidade da construção de rampa de acessibilidade na Avenida Brasil e na Avenida Monsenhor Teodomiro Lobo. Requerimento... Requerimento 883. Requer do Poder Executivo Municipal informações sobre as proposituras apresentadas no Conselho Municipal de Saúde. Requerimento 894. Requer do Poder Executivo Municipal a íntegra da dispensa de licitação número 210 de 2018. Todas as proposituras são de autoria do vereador Jorge Gerônimo Teixeira dos Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador Jorge. Vereador, só um minutinho, que a gente vai deliberar mais um projeto e já passo a palavra para o senhor. Emenda à Lei Orgânica nº 5, de 2018. Autor, vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Modifica o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Caçapava. A comissão competente para aparecer. Fica franqueada a palavra ao vereador Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, munícipe. Presidente, eu vim aqui nessa tribuna falar sobre a sensibilidade de rampa. Fizeram a obra na descida da Sabesp, com o túnel, e tiraram aquela rampa de sensibilidade para o pessoal ali na passagem do túnel. E a Avenida Brasil, toda ela não tem uma rampa de sensibilidade para os cadeirantes, ok? Está precisando de uma rampa. Eu gostaria que o secretário de obra desse uma atençãozinha. E voltando para lá nessa tribuna, presidente. Semana passada eu falei sobre dispensa de licitação, contratação de quatro monitores do projeto, e fala que a cidade está sem dinheiro para a colocação de lâmpada, etc. Sempre o prefeito reclama que a cidade está sem dinheiro. Mas semana passada ele contratou quatro monitores no valor de R$ 25 mil. E essa semana, mais dois monitores. Nós estamos encerrando o projeto de monitores na nossa cidade, ele está contratando para o museu. Poxa vida! A cidade está sem dinheiro, está sem lâmpada, toda escura, ele não tem dinheiro para contratar alguém para colocar essas lâmpadas. mas para a contratação de monitores, para a parte do museu tem. Poxa vida! Essas são minhas indignações aí, presidente. Está em votação o requerimento do vereador Jorge, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 895. Requer que o setor competente dessa administração providencie a troca, manutenção das lâmpadas queimadas e a poda das árvores da rua, professor José Francisco Simões dos Santos, do Jardim Amália. Requerimento 896. Requer que o setor competente dessa administração providencie a retirada da árvore localizada na rua Major Osório da Cunha Lara em frente ao número 505, na Vila Menino Jesus. Requerimento 897. Requer que o setor competente dessa administração a possibilidade de estudos para aumentar vagas nas escolas municipais para crianças acima de três anos de idade em período integral. Requerimento 898. Requer que intensifique rondas ostensivas no Jardim Amália e bairros adjacentes. Requerimento 899. Requer que o setor competente dessa administração providencie a colocação do CEP na placa indicativa denominada Rua José Pansou do Binari, no Jardim Shangri-La. Todas as proposituras são de autoria desta vereadora. Fica franqueada a palavra autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado em caminça. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gander. Requerimento 900. Requer informações do educíssimo senhor Mário Antônio Ramos Antunes, secretário de Defesa e Mobilidade Urbana, no sentido de informar a possibilidade de ser solicitado ao DR a implantação de placas de sinalização no trecho do supermercado Chibata até a Chacra Santa Rita. Requerimento 901. Requer seja enviado ao arquivo dessa casa a emenda à lei orgânica número 4 de 2018. Requerimento 902. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de ser instalada uma academia ao ar livre na região do Tijuco Preto, no terreno da prefeitura, de fronte ao bar do Demétrio. Requerimento 903. Requer informações do excelentíssimo prefeito municipal sobre a possibilidade de ser contratado um médico geriatra para atendimento na rede pública. Todas as proposituras são de autoria do vereador Milton Garcês Gander. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado em caminça. Requerimento da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Vereadora Preta. Requerimento 904. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal que a ambulância adquirida conquista solicitada por essa vereadora junto ao deputado federal Gilberto Nascimento seja disponibilizado para o PAN da Vila Menino Jesus. E aproveito para requerer informações sobre a destinação da verba de 315 mil. Requerimento 905. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal informar sobre a contratação de médicos especialistas em hematologia e fisiatria, visto a falta desses profissionais na rede pública de saúde em Caçapava. Requerimento 906. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal informar sobre a FUSAM. Disponibilizar leitos para atendimentos a pacientes com surtos psiquiátricos, visto o risco da integridade física desses pacientes e seus cuidadores. Requerimento 907. Requer o excelentíssimo prefeito municipal informar sobre a viabilidade de corrigir o traçado de escoamento de águas proviais na rua Carlos de Oliveira Vitor, bairro Santa Luzia, visto que a atual condição no local não dá a vazão necessária ao volume de água que se acumula no final da rua. Requerimento 908. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal informar sobre a viabilidade de pavimentar a viela localizada ao final da rua Valdomiro Enéias, borda da mata, visto a mesma ser de terra batida e constantemente precisa de capina e limpeza. todas as proposituras são de autoria da vereadora Elisabeth Natália Alvarenga. Fica franqueada a palavra autora da propositura. Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Elisabeth. Boa tarde, senhor presidente. Novos vereadores, população aqui presente. Senhor presidente, venha a esta tribuna para falar dos meus requerimentos desta tarde. Vou iniciar aqui com o bairro Santa Luzia, senhor presidente. Tendo em vista que os moradores daquela região sofrem com o escoamento de águas pluviais, com a falta de manutenção nas ruas, águas pluviais. Senhor presidente, não tem nem condições, ao menos do munícipe, entrar até com o seu próprio veículo em sua residência. Então, eu venho aqui solicitar ao senhor prefeito municipal, à Secretaria de Obras, para que tome providências na questão da manutenção no bairro Santa Luzia. Um bairro aí prometido em época eleitoral e que ficou abandonado. Também peço, senhor presidente, que seja realizado na viela, na rua Valdomiro Enéas, na borda da mata. É uma viela, senhor presidente, que constantemente precisa de manutenção, capim, na limpeza do mato, e os moradores, os munícipes que trafegam por aquele local, muitas das vezes já se deparou com aranha, cobras, animais, e precisa, senhor presidente. Eu acho que é o mínimo jogar uma pavimentação ali, nesta viela, para que eles possam se locomover, passar por ali, sem qualquer transtorno. O requerimento 904, Silvio, por gentileza, se puder apagar a luz, eu agradeço. Sr. Presidente, o requerimento 904, esta casa, todos os vereadores, Sr. Presidente, todos nós aqui, nós lutamos muito com os deputados, solicitando emendas para a Caçapava em busca de melhorias, tanto melhorias na área da saúde, infraestrutura e daí por diante. E alguns dos vereadores já adquiriram algumas emendas para a Caçapava e, dentro desses vereadores, dos dez vereadores, eu e o vereador Jorge, do PSC, nós conseguimos esta ambulância para o município de Caçapava, através do deputado Gilberto Nascimento, que mandou a emenda e foi feita a compra pelo município. Então, Sr. Presidente, eu fico assim imensamente, eu e o vereador Jorge Treinador, imensamente satisfeita, grata, por poder contribuir com a nossa cidade. Nós queremos prevenção na saúde, mas, infelizmente, como a prevenção é muito pouca e não depende de nós, vereadores, e, através de verbas parlamentares que nós adquirimos, nós conseguimos sugerir e encaminhar para alguns setores. E eu pedi ao Sr. Prefeito que fosse feita a compra de uma ambulância. A ambulância está no município, ela está guardada na garagem, eu estive lá, fiz fotos, fiz um vídeo, porque eu acho que é gratificante para nós, vereadores, quando nós conquistamos algo para o nosso município, porque a gente cobra, cobra tanto do Executivo, mas nós também temos a nossa contrapartida, que é buscar emendas, verbas. Além da ambulância, Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Prefeito que esta ambulância fosse encaminhada para o PAN da Vila Menino Jesus, tendo em vista que a grande região de lá sofre pela locomoção, pela demora no atendimento. Então, se esta ambulância puder ficar no PAN da Vila Menino Jesus, com certeza vai amenizar o sofrimento de muitas pessoas no socorro, vai agilizar muitos socorros. Então, eu peço, eu fiz esse requerimento solicitando ao Sr. Prefeito que a ambulância vá para o PAN da Vila Menino Jesus. É óbvio que é um pedido, acata ao Sr. Prefeito aceitar ou não. Também, Sr. Presidente, nós adquirimos, eu e o vereador Jorge, uma verba de R$ 315.000. Esse valor de R$ 315.000, nós fizemos um requerimento também solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que fosse para manutenção, para infraestrutura do PAN. Já que nós conseguimos uma ambulância, o porquê não reformar também o PAN da Vila Menino Jesus? No qual, eu fiz um levantamento lá, conversei com muitos moradores e eles não querem um fechamento do PAN 24 horas, eles gostariam até que o PAN funcionasse 24 horas por dia. Muitos ficaram contentes com a conquista de Caçapava, porque não é uma conquista da vereadora, e sim de Caçapava. E pediram que essa verba também fosse utilizada na estrutura do PAN, que desse melhor condições para os funcionários trabalhar e para quem utiliza, para os munícipes. Então, eu fiz o requerimento pedindo informações ao senhor prefeito municipal à destinação da verba no valor de R$ 315 mil. São essas minhas considerações. Por favor. Olá. Olha aqui que coisa boa para a nossa cidade de Caçapava. Estou fazendo esse vídeo para mostrar o nosso trabalho, o trabalho do meu gabinete, o trabalho da minha assessoria, o trabalho do deputado Gilberto Nascimento, que nós solicitamos a ele, através de um requerimento, uma ambulância para o nosso município. É uma verba no valor de R$ 500 mil. Ele mandou essa verba e parte dessa verba foi comprado essa ambulância para os munícipes da nossa cidade. Então, eu só tenho que agradecer ao deputado Gilberto Nascimento, agradecer o empenho desenvolvido, agradecer que a Secretaria de Saúde, porque a ambulância chegou no nosso município. Estava em aquisição para a compra, foi realizada a compra e hoje o nosso município disponibiliza de mais essa ambulância para a cidade de Caçapava. Um trabalho realizado pela vereadora Preta da Rádio Capital. Essa conquista é da cidade em nome da vereadora Preta. Muito obrigada a todos e tenham todos um excelente dia. Obrigada, Sr. Presidente. Está em votação o requerimento da vereadora Preta. Aprovado, encaminhe-se. Tem mais uma emenda para ser deliberada? Emenda modificativa número 2, projeto de lei número 81 de 2018. modifica o inciso 4 do artigo 11 da lei municipal número 5.100 de 2011 que remete o artigo primeiro do projeto de lei número 81 de 2018 que passa a ter a seguinte redação. O coordenador de educação inclusiva curso superior em pedagogia com especialização em educação especial ou curso superior em educação especial ou integrante do quadro de profissionais do NAI núcleo de apoio à inclusão como fonodiólogo, psicólogo, psicopedagogo, assistente social e TO. Autor da emenda, Lúcio Mauro Fonseca. As comissões competentes para pareceres. Requerimentos do vereador Jaime Costa. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura da emenda. Requerimento 909. Requer ao chefe do poder executivo estudo para implantação de uma ciclovia na avenida Francisca Salles Damasco do Jardim São José. Requerimento 910. Requer informações do chefe do poder executivo sobre a possibilidade do setor competente dessa administração estar fazendo a limpeza das bocas de lobos localizada no bairro Parque Residencial Nova Caçapal. Requerimento 911. Requer em caráter de urgência que o setor competente proceda melhorias na iluminação pública da avenida Henri Nestré Vila Galvão. Requerimento 912. Requer ao chefe do poder executivo a colocação de um bebedouro na estação rodoviária no município de Caçapava. Todas as proposituras são de autoria do vereador José Jaime Costa. Fica franqueada a palavra do autor da propositura. Não querendo fazer outra palavra, está em votação. Aprovado em caminhos. Solicito que o vereador Jean Carles assuma a segunda secretaria para que o vereador Oi? Não? O vereador Milton precisou se retirar por um minuto. Requerimento do vereador Jean Carles de Oliveira Romão. Requerimento 913. Requer o arquivamento dos projetos de lei 85 de 2018 e 86 de 2018. requerimento 914. Requer análise da inclusa minuta diante projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico oficial das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Caçapal. Requerimento 915. Requer análise da inclusa minuta diante projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como em locais de diversão em geral, abertos ao público. todas as proposituras são de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Fica franqueada a palavra do autor da propositura, não querendo fazer outra palavra, está em votação, aprovado, encaminse. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Requerimento 916. Requer informações sobre o término da obra de pavimentação asfáltica do bairro Jardim Panorama. Fica franqueada a palavra do autor da propositura, não querendo fazer outra palavra, está em votação, aprovado, encaminse. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Requerimento 917. Requer do excelentíssimo prefeito de Caçapava explicações a respeito do aumento considerável de moradores de rua do nosso município. Autor, vereador Lúcio Mauro. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminse. Moção. 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 número 29 de 2018. Solicito da primeira secretária que faça a leitura da moção na íntegra. Moção de congratulações aos alunos da escola SESI 30 do nosso município que conseguiram a colocação do concurso Paz nas torcidas do SESI em parceria com a ONG Caminho da Paz receberam o primeiro lugar. O vereador que a essa subscreve apresenta à mesa a moção de congratulações aos alunos da escola SESI 30 do nosso município que conseguiram a colocação no concurso Paz nas torcidas do SESI em parceria com a ONG Caminho da Paz recebendo o primeiro lugar. Aos alunos Marcos Vinícius G. Leal Santos Amanda Beatriz Moreira dos Santos Bruno Marçal Chagas Nascimento Roberta Dádiva Pavarini Kate Raquel do Vale Ana Caroline Batista Santos Tales da Rocha Pereira Igor Gabriel Dias Nascimento. Os meus sinceros singelos parabéns e a minha gratidão pela dedicação. Transmita-se o teor da presente moção na R. José Amaral Palmeiras Vilage Miranda Caçapava SP Moção número 30 Moção de congratulações aos alunos da escola SESI 30 do nosso município que conseguiram a colocação no torneio de robótica WRO e receberam o troféu de montagem mais rápida e o quarto lugar no projeto de pesquisa. O vereador que a essa subscreve apresenta a moção de congratulações aos alunos da escola SESI 30 do nosso município que conseguiram a colocação do torneio de robótica WRO e receberam o troféu de montagem mais rápida e o quarto lugar no projeto de pesquisa. Aos alunos Felipe Reis de Brito Júlia Rabelo de Souza Gabriel Muniz de Camargo Rian Barbosa de Oliveira Vitor Antônio Vieira da Silva Lucas Machado da Silva Os meus singelos parabéns e a minha gratidão pela dedicação. Transmita-se o teor da presente moção na R José Amaral Palmeira 300 Vilagem Miranda Caçapava. O autor das duas moções é o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Em camisa. Queria parabenizar vocês alunos do SESI mas logo na sequência nós estaremos passando para a explicação pessoal e eu vou usar a tribuna para falar mais sobre isso. Está bom? Presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Glauco. não sei se vossa excelência pode permitir a gente quebrar o protocolo já que os alunos encontram-se presentes para que eles viessem até aqui à frente para a gente conhecer os alunos que estão sendo homenageados se for possível. Será possível sim vereador a gente já vai estar trabalhando isso aí. Bom esgotado o material do expediente fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Solicito o vereador Jean Carlos que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com vista às proposituras. Com a palavra o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa tarde presidente mesa novos colegas público presente senhor presidente vença a tribuna vou começar aqui falando dessa homenagem que foi muito merecida e reconhecida por essa casa para os alunos do SESI senhor presidente alunos que trabalham para que se preparando para o futuro da nossa cidade a gente fala em robótica a gente fala de futuro né então é vocês estão sendo preparados para o futuro da nossa cidade então isso é muito importante o SESI já reconhece isso o SESI a nível de estado ele já tem esse reconhecimento aos alunos que trabalham esses projetos eu já tive o prazer de participar de um projeto onde eles falaram de meio ambiente sobre o lixo reciclado e agora eles participaram novamente desse projeto e tiveram algumas colocações expressivas como primeiro lugar né e eu gostaria de falar a primeira moção foi do torneio de robótica WRO troféu de montagem mais rápida e quarto lugar no projeto de pesquisa eu gostaria que os alunos se levantassem para que a gente tome conhecimento de quem são e que a gente possa Felipe se vocês quiserem vir até a frente aqui Felipe Reis de Brito Júlia Rabelo de Souza Gabriel Muniz Camargo Rian Barbosa de Oliveira Vitor Antônio da Silva Vieira da Silva e Lucas Machado da Silva vocês podem ficar aí que agora a gente vai para a próxima moção tá bom eles também conseguiram no concurso Paz na Torcida do SESI em parceria com a ONG Caminho da Paz o primeiro lugar olha a importância desse reconhecimento Caminho da Paz onde vem nos nossos estádios hoje nas competições que há no nosso no país inteiro aí a gente vê muita criminalidade muita crueldade entre as torcidas e hoje vocês foram reconhecidos em primeiro lugar na questão Paz nas torcidas então gostaria que o aluno Marcos Vinícius Guimarães Leal Amanda Beatriz Moreira do Santos Bruno Marçal Chagas Nascimento Roberta Dádiva Pavarini Caíque Rafael do Vale Ana Caroline Batista Santos Tares da Rocha Pereira e Igor Gabriel Dias Nascimento queria parabenizar vocês crianças vocês não sabem a importância que vocês vindo a esta casa a importância não é para nós fazer essa homenagem não a importância que vocês têm de ser reconhecidos aqui com esse belo trabalho que vocês fizeram vocês merecem vocês são o futuro da nossa nação vocês são o futuro da nossa cidade parabéns pelo trabalho continue com paz no coração mesmo isso aí pregando a paz levando paz nas torcidas paz em todos os lugares que vocês estiverem viu e vocês pelo troféu aí de montagem mais rápida né o projeto de pesquisa foi qual o tema eles não passaram sobre alimentação parabéns também para vocês viu obrigado por vocês estarem aqui por dar oportunidade de nós poder fazermos essa homenagem e esse reconhecimento a vocês tá bom o vereador Luz falou que depois vocês podem passar na pastelaria dele pegar um pastel uma coca na conta dele tudo louco tá certo fazendo só todo mundo já fizeram as fotos fica à vontade gente para tirar foto das crianças aí que claro vem aqui tirar foto com eles dizendo que essas fotos vai ficar no site da câmera tá no para que busque aí a visibilidade que vocês merecem tá bom tá bom tá não pode ó verã verã tá vir a nada 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 clara vir a nada Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, peço desculpa aqui pela quebra regimental desse momento, mas era de extrema importância o reconhecimento para essas crianças. Muito obrigado à presença de todos aqui, viu? E agora eu volto a falar aqui das minhas proposituras, senhor presidente. A gente que vem falando aí muito da nossa cidade, do andamento da nossa cidade, muitas pessoas estão, acho que estão, alguns estão satisfeitos, mas o problema é grande, o problema é grave, e a gente precisa estar aqui passando. Primeiro, senhor presidente, quem mais fala nessa tribuna aqui na questão dos secretariados? A gente fala que a prefeitura não tem secretário de planejamento, e agora, esses requerimentos que eu fiz, senhor presidente, é sobre os moradores de rua. Eu não entendo uma cidade que está com tanta dificuldade, que está recebendo tanto morador de rua, que cada dia que passa a gente não consegue parar nossos carros na rua, a gente não consegue atravessar a praça, a gente não consegue andar tranquilo, porque sempre abordado por alguém. São dependentes, são pessoas que precisam ser tratadas, precisam, mas com isso a criminalidade está aumentando também. E simplesmente demite a nossa secretária da pasta. Simplesmente exonera a secretária que estava fazendo um trabalho para cuidar, monitorando, relatando todos os moradores de rua, para dar um caminho para eles, ou um tratamento psico, ou que são dependentes, alguns têm problemas mesmo psicológicos, outros não têm problema nenhum, que eu conheço muitos, que são pessoas que sempre trabalharam, que sempre tiveram oportunidade, não sei o que aconteceu, às vezes problema na família, e hoje está na rua, e hoje está na rua. Mas é, às vezes você quer ajudar, mas eles não querem ajuda, porque ficar na rua, será que é tão ruim? Será que não fica para eles, não é cômodo? Porque toda hora eles ganham uma moedinha, e no final dessas moedinhas, eles conseguem o objetivo deles, que é ter o seu dinheirinho para manter os seus vícios. Então, é todo um sistema que ajuda eles a ficarem na rua, ajudam eles a ficarem nessas condições, e simplesmente a secretária de cidadania que está cuidando dessa pasta, que estava fazendo um trabalho para cadastrar todos, para que é exonerada. Por quê? Será que está boa essa pasta? Será que a cidadania, será que resolveu o problema? E hoje eu não preciso mais da secretária? Não dá para entender, então hoje não tem planejamento, hoje não tem secretária de cidadania para cuidar dessa situação na cidade. não dá para entender, não dá para entender. Eu volto a falar o que eu entendo nessa situação, mas o tempo é curto e eu vou falar aqui também sobre as emendas que foram feitas. Chegou nesta casa um projeto para coordenação de educação inclusiva. Ela exigia algum, tinha algumas exigências, e esse vereador conversando com as pessoas responsáveis do NAI, a vereadora também teve contato com elas, né, vereadora, e elas falaram que isso estava, sim, direcionado muito, o leque de pessoas que poderiam cuidar da nossa inclusão estava muito pequeno. Então, aqui nós não estamos direcionando a ninguém, nós só estamos dando oportunidade para que o gestor, quem estiver na prefeitura, não é essa prefeitura, é qualquer prefeito que estiver lá, ele vai ter condições. Nós estamos colocando psicopedagogas, dando oportunidade para psicólogas. A gente sabe que muita gente está bem preparada para executar a função com excelência, mas, às vezes, a pessoa não tem, ela não sabe coordenar, ou ela não tem facilidade para agrupar aquelas pessoas que trabalham ali. Então, dessa forma, eu acho que abrange tudo. Abrange quem tem competência para trabalhar na inclusão, abrange quem tem competência para coordenar, é livre escolha do gestor. Nós não estamos direcionando ninguém, nós só estamos abrindo um leque, eu acho que ele, eu acredito que ele já tem a escolha dele, acho uma pessoa extremamente competente para estar no cargo, não sei se realmente é isso, mas, se for, eu acho ela extremamente competente para subir esse cargo. Mas cada gestor vai ter sua opinião e a possibilidade de mudar, porque, do jeito que estava, ia ficar muito restrito a um cargo só, a poucas pessoas, e ficaria difícil para o gestor ter condições de trabalhar essa inclusão, que hoje é um dos pontos mais importantes dentro da educação, a educação inclusiva. Então, eu estou fazendo essa emenda ao projeto, para que a gente, no futuro, possa escolher as pessoas, e se talvez elas não estiverem de acordo, ou trabalhando de acordo que a gente acha que deve ser, a gente possa, o prefeito tenha condições de mudar a sua escolha, e mais profissionais a serem escolhidos. Uma segunda emenda minha, é um projeto importante também, eu estou apresentando essa emenda, que é uma correção de um artigo, Primeiro, é a correção de uma lei que veio com conciliação em 2108, ela veio no artigo escrito em 2108. Então, a gente está corrigindo, que é 2018. Isso é um erro de digitação, não vejo problema nenhum. É função nossa aqui, está até corrigindo isso mesmo, falhas acontecem, quem digitou, mas quando fala em fazer o refis por decreto, aí não dá, aí tem que ser por lei. Entendeu? Então, nós estamos corrigindo, a gente está fazendo uma nova redação, para que dê sim benefício para a população. Essa casa está aqui para dar benefício para a população. Nós estamos isentando as pessoas de pagar o juros e multos, não estamos isentando ela de pagar suas dívidas, mas os juros e multas, às vezes, fica mais difícil ainda para o cidadão. Então, é uma correção, e também é uma emenda para que, se tiver que fazer de novo, tem que vir para essa casa. Não pode ser feito a gosto de ninguém, e nem por decreto. Estou apresentando um projeto de lei também, senhor presidente, que a gente sabe que, eu vou ter o parecer contrário. Aqui, está dando, sim, obrigação, entendeu? Obrigação para o prefeito, fiscalização. Eu não vejo quando a gente faz um projeto que dê a obrigação do prefeito fiscalizar, a gente está impondo alguma coisa para ele, porque é obrigação. Nós temos aqui, eu vou ler o assunto aqui, dispõe sobre a regulamentação do uso do sistema viário de caça-pava para a exploração de serviços de transporte individual privado de passageiros, intermediado por plataformas digitais gerenciadas por provedores de redes de compartilhamento e de outras providências. O que é isso? É o Uber. Mas a gente fala muito em Uber, mas nós já temos três, hoje, nós já temos três empresas digitais que trabalham com transporte de pessoas. Ou o vereador quer acabar com isso? Lógico que não. Isso barateou o custo para os munícipes. Então, eu não quero proteger os taxistas. A livre concorrência é a melhor forma que tem. Se eles têm condições de fazer nessas formas, talvez os taxistas vão se adaptar também a esses custos. Só que é uma pequena injustiça. Os taxistas têm suas obrigações, têm suas taxas, e eles? Têm as próprias fiscalização, seus carros têm que ser atualizados. E qual a fiscalização do Uber? Qual a fiscalização desses carros que hoje trabalham como plataforma de digitais? Nenhuma. Simplesmente, eles hoje trabalham, ah, eu comecei a trabalhar e acabou, eu paro em qualquer lugar da cidade e faço, e faço, e estou trabalhando. Mas não pode, isso, nós temos, acontecendo crime, assalto, até morte dentro disso aí, e ninguém sabe quem é. Então, estou sim, estou regulamentando, não quero, eu acho que isso aqui é uma coisa boa que veio para ficar. O custo é 30, a gente fala em 30, 40% mais barato que um táxi. Mas não é justo que eles não tenham as suas obrigações com o município também. Não é justo que eles não paguem as suas taxas, os seus impostos também. porque eles pagam para a rede que cadastram eles. Eles pagam para Uber. E é uma porcentagem de 25% do valor. E o município ganha o que com isso? Ganha o que? Então, nós temos que proteger as famílias, nossos taxistas, e regulamentar o Uber. Só isso, várias cidades já fizeram. Mais um minuto, senhor presidente. eu não vou ficar aqui esperando, sentado, esperando a boa vontade do gestor fazer. Eu não vou. Eu tô aqui. A lei tá prontinha, vai ser analisada pelo secretário, vai para as comissões, todos os vereadores vão ter, vão discutir, vão ver que aqui não prejudica ninguém, só regulamenta, só diz o que pode fazer e o que não pode no município. Pra ter ordem, porque o nosso município tá sem norte. Nosso município, a gente vê falar de iluminação pública, já são tal caos, tal caos, a gente vê falar, eu não ouvi falar não, isso eu ouvi, um protocolo de exame de sangue pra maio do ano que vem, então a pessoa vai ficar seis meses, passa pelo postinho e vai ficar seis meses pra fazer o exame de sangue pra diagnosticar o problema dela. Então, a gente tá vendo a FUSAM, a vereadora falou do PAN da Vila, os funcionários não receberam nem a primeira parcela dessa terceira ainda. Qual motivação um servidor tem de trabalhar quando pelo menos seus direitos não são garantidos? Sabe, é difícil, é sacrificante você cuidar das pessoas doentes, você trabalhar num pronto-socorro, num hospital, a pessoa já tem uma vida difícil, ela já convive com situações difíceis e não ter os seus direitos garantidos? Sabe, é, o gestor, ele não pode sentar na cadeira dele pra ficar resolvendo problemas de secretários, de secretaria, sabe, o gestor hoje, ele senta lá e fica resolvendo problemas de servidores, aí não vai, não vai governar, o gestor tem que olhar pra frente, ele tem que ter ideias e elaborar e fazer a cidade crescer, fazer a cidade desenvolver. Se for pra ficar resolvendo problema, tem que pôr um juiz, um conciliador lá, porque só o problema que chega na prefeitura, e aqui também, é uma denúncia atrás da outra, é uma situação atrás da outra, brigas internas, e o gestor não tem como visualizar uma cidade na frente, o progresso da nossa cidade, o investimento, tem várias formas de fazer, eu tenho, conversei com a secretária de finanças, dei várias ideias pra elas que não precisa de dinheiro e vai baixar custo, principalmente de aluguéis de várias casas aí. Nós temos prédios abandonados aqui, o que é do calçadão ali, onde era a casa do juiz, que tem um alto valor agregado ali, ali é área de comércio, não tem que ter casa, entendeu? Então, gestor, vai buscar parceria, oferece aquilo pra uma empresa, pra uma empreiteira, ou um leilão, tá? Traz recurso com aquele prédio caindo na cabeça dos outros, daqui a pouco vai morador de rua invadir lá, e vai morrer um lá dentro, faz virar dinheiro, manda pra essa casa, faz um leilão, e invista isso no município, em creche, sabe? Eu acho que já passou da hora de descentralizar a nossa cidade, passou da hora de levar a nossa prefeitura, a nossa câmara, construir lá onde tem o projeto já, pra cidade crescer, senão nós vamos ficar do mesmo jeito, nós vamos ficar do mesmo jeito, e você não precisa pôr dinheiro, você tem um prédio caindo ali, numa área comercial, você vai fazer duas coisas, você vai investir aquilo lá em desenvolvimento pra cidade, e você vai também colocar comércio ali e gerar emprego. Eu falei em ter que tirar dinheiro do bolso da prefeitura, dos impostos, não, eu falei de um prédio que está abandonado pelo poder público, prédios abandonados, nós não podemos esquecer disso, pelo poder público, numa área nobre da cidade, no calçadão, que pode, aquilo pode gerar renda pro município, pra você levar órgãos públicos, fazer como já tem o projeto, eu falei, e desenvolver a cidade, e levar a cidade começar a crescer, sair de volta da praça. Senhor presidente, já estourei meu tempo, essas são minhas considerações, dá pra fazer sim, entendeu? Tirando a prefeitura, tirando, conseguindo recurso, conseguindo um prédio de prefeitura, libera aquele prédio aonde tem a prefeitura hoje, aonde paga nove mil reais de aluguel, ali no antigo Banco do Brasil, vai lá pra prefeitura, além de você não ter que colocar dinheiro, você começa a reduzir as despesas. Senhor presidente, não é fácil fazer, não, as leis são burocráticas, são, a dificuldade do gestor, ele desbarra com muita dificuldade dentro do sistema, barra sim, mas se não começar, não vai acontecer nunca, senhor presidente, essas são minhas considerações. Reassuma a presidência, continua franqueada a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal, pelo prazo de dez minutos. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos, nesse momento, a ordem do dia. Solicito da primeira secretária que proceda a chamar dos senhores vereadores para verificação de quórum. Elisabeth Natália Alvarenga. Presente. Grauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Gerônimo Teixeira do Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseiro. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gando. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Senhor presidente, estão presentes nove dos senhores vereadores. Presente nove dos senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Ofício número 396 de 2018, de autoria do prefeito municipal, Fernando Cidio Diniz Borges, que opõe veto total ao autógrafo do projeto de lei número 53 de 2018, que dispõe sobre a instituição do programa Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno Global de Desenvolvimento, TGD, e da outras providências. Está em única discussão. Solicito da primeira secretária que informe o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao veto. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável ao veto. Sendo o parecer favorável, está em discussão o veto. O veto. Ninguém se manifestando, está em votação. A votação é nominal. Solicito da primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Elizabeth Natália Alvarenga. Não. Grauco Spinelli Januzzi. Não. Jean Carlos de Oliveira Romão. Não. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Não. José Carlos da Silva Ferreira. José Jaime Costa. Não. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo Prado. Não. Milton Garcês Gandra. Não. Reinaldo Montalvão, não. Senhor presidente, votaram oito senhores vereadores pelo não. Comunique ao senhor prefeito a rejeição do veto. Mais uma vez. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de dez minutos para tratar de assunto de interesse público. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrada a sessão. um comentário. Um. Um.